Oi, Zeca! Você é doido? Você não pode assustar um grande cientista quando ele tá fazendo experiência. Se fosse algo explosivo, a gente tinha ido pros ares. Ah, mas o que o grande cientista tá inventando agora? Eu não tô inventando nada. Na verdade, eu tô trabalhando em algo que já existe. É comida? Não. Ah, tá. O que que é, então? É perfume. Eu tô em busca de fazer a melhor fragrância do mundo. Eu tô quase terminando. Só preciso colocar um pouco disso. Uma pitadinha disso. E um pouquinho disso. Acho que tá pronto. Sente o cheiro. E aí, hein? Sai fora, Zeca! Olha, todas as vezes que eu fui te ajudar com algum dos seus planos e invenções malucas, eu sempre me dei mal. Você lembra daquele elixir que você me deu? Eu fiquei três dias de mudança no banheiro. Ah, tá bom, né? Mas eu ia te emprestar o meu super, hiper, mega perfume do Amor. Com ele você pode conquistar a garota que você quiser. Já que você não quer, o problema é seu. Não, mas ele funciona de verdade. Sim. Sem risco nenhum. Nenhum. Ó, Batata, mas vai com calma aí que é só uma gotinha, cara. É só uma gotinha. Não, ó. Quanto mais melhor, Zeca. Quanto mais melhor. E aí, cara? Você gostou do cheiro? Ah, Nina! Ai, mas que cheiro é esse? Só eu, Nina. Olha, sente a fragrância do meu perfume, Nina. Ai, ele é perfume francês. Que fedor, Batata. Sai pra lá, você tá fazendo a gambá. Gambá é o lixo da Manoê, Manoela. Por que, Manoel, deixando tipo de lixo aqui fora? Pronto, Nina. Agora, ó, ó, ó. Sente, sente o cheiro. Sente o cheiro, sente. Não é por nada, não, mas eu acho que o fedor vendi em você mesmo, Batata. Você tá vendido demais. Ai, Manoela, fica na sua, viu? O perfume é pra... Ai, sai pra lá, Batata. Sai, 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 sai. Vem cá, Nina. Vem cá. Não, não, não. Stop! Ai, meu Deus! Ai, que nada! Ai, que nada! O que você fez, Batata Sam? Você fez ela desmaiar com o seu pedô horroroso. Tadinha. Será? Será que a Nina morreu? Não, 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 não. Vem cá, com a chula, viu? Agora faz alguma coisa, ela não vai morrer. Faz alguma coisa, sai, sai. Deixa eu aqui. Ah, Nina! Faz alguma coisa, ajuda. Nina! Ajuda, ajuda. Vai, vai, vai. Nina! Ah, stop, Batata. Nem pense em chegar mais perto de mim. Você tá fedendo a gambá. Vê se vai tomar um banho. Mais? Mais nada. Vai pra sua casa tomar banho agora, senão você nunca mais chega perto de mim. Zeca, é tudo culpa sua. Eu jamais devia ter aceitado a fazer qualquer ajuda com você. Que palhaçada! Ah, sorejá, Zeca-san. Sra o quê? Sorejá, quer dizer, então. Ah. Foi você que criou esse perfume fingido, foi? É, eu não sei o que deu de errado. Ele é tão cheiroso no frasco, ó. Ih, é. Ah, eu não consegui. Ô, Zeca, não é por nada, não, mas ultimamente só tem dado errado as coisas que você tá fazendo aí, né? os seus experimentos, né? Ai, 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 hein? Né? Tá, tá. É um negócio aí, hein, amigo? Eu vou trabalhar mais nisso. Tem que dar certo. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu necessito de riqueza. Ai, que lindo. Ô, meninas, vamos brincar de boneca? Ai, vamos. Gente, olha a minha boneca nova. Olha que lindo. Sabe por quê? Oi, oi. Olha só. Vamos fazer um chá de boneca? Olha só. Olha só. As... Peralhas, ó. Aí, ó. Não me engano, de... um bonequinha. Passa, para! Ai, a minha boneca! Ai, não, não, não! Ela pegou a minha boneca lá, Pichinho! Ai, que bom! Ela já fez isso! Eu amei! Não, de novo não! Não, de novo não! Não, de novo não! Ai, a sua boneca! A sua boneca! Olha! As... As coisinhas do... Hum... Menino maluquinho! Olha só! Conta a coisa! Ó, vamos mesmo! Um lá aqui! Oh! Amalelo com azul! Oh! Olha só! Hum! Esse parece que... Não, esse não! Esse é o próximo da minha experiência! Ih, ih, ih! Esse é... Esse aqui? É seu? Hum, hum! Agora é meu! Ha, 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 ha! Passa daqui! É bom! Hum... 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 Levei! Vou pegar você! Ah! 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 Minha boneca! Ah! Ah! Essa dinamite! Ela sempre consegue ser malvada! Olha aqui! Estragou minha boneca novinha! Ela destruiu meu laboratório! Levou-me o frasco! Ah! Mas também! Quer saber? Quer saber? Ela levou o seu frasco! Mas tomara que ela passe todo aquele perfume e fique bem fedida! Bem horrorosamente de fedida! Fedida, fedidinha, fedidona! É! Bem fedida! Fedida igual batata! É! Ai! Minha Sun! Ela nem precisa daquele negócio pra ficar fedida não! Viu? A dinamite Sun já é fedida! Hã? Você já cheirou ela pra saber se ela tem chulé? Wacarana! Eu nunca cheirei ela! Ah! Então ela tem bafo! Ah! Eu não sei dizer se ela tem bafo! Hã? Então... Ela tem sufoco de... Iê! Eu nunca cheirei o sufoco dela pra saber! Deus me livre! Ué! Mas então! Se ela não tem chulé! Se ela não tem bafo! Se ela não tem sufoco fedido! Então como é que você sabe que ela é fedida? Minha Sun! Eu tô falando... Do cheiro das boas atitudes! Hã? Ai! A dinamite Sun só faz maldades! E é por isso que ela emite um cheiro ruim! O cheiro da maldade é ruim! Sim! Nós que somos cristãos exalamos um cheiro bom! O cheirinho de Jesus! Eu! Eu! Eu tô cheirando! Eu tô cheirando! Eu tô cheirando! Eu tô cheirando! Minha Sun! Minha Sun! Minha Sun! Minha Sun! Minha Sun! Minha Sun! Bom perfume de Cristo! Nós temos que obedecer a professora! Ser bons alunos! Bons exemplos! Ah! Deixa eu ver se eu entendi! Pera! Deixa eu ver se eu entendi! Se eu obedecer a Jesus em todas as coisas, lendo a Bíblia, ao permitinho orando e assim, seguindo o exemplo de Jesus em todas as coisas, esse é o bom perfume! Sou da Ioma no Sun! Paulo passava ou passou, Paulo passava por todos os lugares e onde ele passava, deixava o perfume de Cristo, para que Jesus ficasse cada vez mais conhecido! Ah, mas então, se eu for uma boa aluna, eu vou espalhar algum perfume de Cristo? Ah, agora, se eu for desobediente, se eu for maldosa, se eu roubar, se eu fizer coisas sem xingar, igual a a a dinamite, eu vou ficar fingidona que nem ela! Ai, menaça, nós temos que ter boas atitudes para que podamos exalar o bom cheiro de Jesus para todos os lugares! E vocês que estão assistindo aí, vocês estão cheirando o bom perfume de Cristo com as suas boas atitudes? Deixa eu ver! Ai, cheirinho bom! Acho que sim! Cheirinho gostoso, hein? Tem um aí que tá cheirando isso! Tem aquele lá que me escovou o dente direito! Aquele lá tá chulecido, ó, já tá até com micose na unha! Que fedor é esse? Ai! Eu já senti esse cheiro antes! BOMBATATA! Ah, não, gente! Que palhaçada, ó! Eu já tomei três banhos, me banhei na piscina com 30kg de cloro, pro cheiro sair, cabe com todos os cremes da minha mãe, não tem mais sabonete em casa! É, mas... É, batata, mas eu acho que o banho não adiantou, não! É, sabe o que que eu acho? Eu acho que você não tá exalando o bom perfume de Cristo coisíssima nenhuma! Mas é claro que não, Minassá! É claro que o... É claro que o batata-san exala o bom perfume de Cristo sim! Lá na escola, ele fala de Jesus para todos os amigos dele! Ele é uma pessoa que todo... Amigo de todo mundo! Uma pessoa bondosa! Hã? Raro! Você tem certeza que é desse batata aqui que você tá falando? Ai, Minassá! O batata-san erra as vezes! Mas veja, todos nós erramos! E ele tem sido temente a Deus e melhorado cada dia mais! É, Raro! Nisso você tem razão! O batata tem melhorado muito! Então isso é um sim, Nina! Hã? Nina, você aceita casar comigo? Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Ai, stop! Nem pensem nisso! Vocês sabem que criança não namora! É, gente, é verdade! Criança não namora nem de brincadeira! Mas quando eu e a Nina formos mais velhos, a gente vai casar! Ai, mas se isso por acaso um dia acontecer, vai demorar muito! Mais muito! Mais muito tempo! E agora é não, tá, batata? E vê se vai tomar um banho! Mas eu já tomei! Ô, 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 Zeca! Ô, Zeca, faz um favor pra nós, vai! Vê se você ajuda o batata a achar alguma coisa lá no meio das tuas coisas! Pra tirar um pouco desse fudu aí, senão esse pobre coitado vai ficar fedidinho por muito tempo! Bom, eu acho que eu tenho um neutralizador de adonês lá em casa! Mas eu não sei se eu tenho, né? Vai que eu não tenho! Ah, você não acha que você não tem! Você hashtag tem que ter! Vamos logo, Zeca, vamos! Ai, batata! Tá me chocando! Ai, gente, mas vamos continuar brincando? Vamos! A minha boneca! Ai, vamos lá em casa! Eu vou pedir pra minha mãe pra gente arrumar! Ai, eu acho que ela consegue arrumar isso! Ai, vamos lá então, Manu! Vamos lá? Vamos lá? Eu acho que ela dá um jeito nisso! Ela é novinha! Ô, mãe! Ô, mãe, ajuda aqui pra gente arrumar a boneca da Nina! Ô, mãe! Não é que esse negócio aqui é bom, né? Hum, cheirinho bom! Vou passar um pouquinho, né? Ai, eu gosto de perfume, eu gosto! É, mas... Nossa! Ai! Que cheiro de... E cocô! Até que, enfim, eu te encontrei, né? A pimenta tava te procurando! É! Que cheiro é esse? Você cagou e não limpou a bunda? Ai, Zeca! Ai, mãe! É! Não... Aprendendo a viver Como Jesus nos ensinou Galera da Vila! Tchau, tchau.